Vem cá, Beca. Vem cá, porque a pauta desse casal aqui de 40 anos de casado é uma vida, não é não? Não é verdade? O que tem que fazer com ele aqui? Dois. Ele sabe que é o pai? Sabe. Mas é o nome mesmo que eu esqueci? Zé Carlos. Zé Carlos, esse setor aqui com a Megidau, 40 anos, não é uma vida, gente? O termo de analogia de tu achando que é verdadeiro ou é real? Eu acho que hoje tá na ponta maior. Tá na ponta maior pra você falar. Talvez tá bom como ele fez. Hoje em 30! É o Dinha! Pega esse aí pra segurar o dedo.